Informações trocadas pelas polícias do Piauí e Maranhão dão conta que o soldado André dos Anjos Santos, de 33 anos, foi pego com cédulas do dinheiro roubado do Banco do Brasil na cidade de Bacabal no último domingo. Ficou caracterizado o crime de furto, apesar de não haver indício de envolvimento do PM com a quadrilha. As informações que nós conseguimos obter a respeito desse roubo na cidade de Bacabal é que esse policial militar, juntamente com alguns populares, foram presos em flagrante delito por furto. A polícia, ao fazer uma busca, encontrou essa quantidade de dinheiro na posse desse pessoal e como o dinheiro pertence à instituição financeira e tipicamente, ou seja, o fato se enquadra a lei, que é crime de furto, ele foi autuado em flagrante delito por crime de furto. O policial está recolhido na sede do 15º Batalhão da PM, em Bacabal, estado do Maranhão. O assalto ao Banco do Brasil, na noite do último domingo, aterrorizou a população. Bandidos atacaram em vários pontos. Carros foram incendiados no pátio da delegacia de Bacabal. Três suspeitos morreram em confronto com policiais. A polícia recuperou cerca de 3 milhões e meio de reais. André ingressou na Polícia Militar do Piauí em 2011. Era lotado no 13º Batalhão, responsável pelo policiamento do bairro Santa Maria da Codipe e região. No momento do ocorrido, o policial estava de folga. Ele disse a superiores que viajaria a Bacabal para exercer outra profissão. Formado em geografia, ele também atuava como professor. O soldado deve responder a procedimento administrativo disciplinar e pode até ser expulso. Lá no Maranhão vai responder uma ação penal, ou pelo furto ou pela apropriação que ele tenha feito. E aqui ele vai responder de acordo com o nosso estatuto. Porque nós temos valores, nós temos um código de ética forte para ser cumprido. Na condição de militar que somos, nós não podemos exatamente cometer situações como essa. Pode ser uma advertência, pode ser uma detenção, pode ser uma prisão e pode ser uma exclusão. Então, a comissão que foi designada para apurar isso é que vai avaliar exatamente sobrepesar cada ação dele lá para depois entender e encaminhar esse resultado.